Música Acredita, acredita Gaúcho nosso que está aí no céu Junto ao Fischer Perdoar e achar causalidade em todas as nossas correlações Os boxplots nossos de cada dia Nos dai hoje E que identifique os altilais Para que possamos eliminá-los Amém Meu nome é Thaís Eu sou aluno da comunidade estatística do professor Thiago Marques Minha principal expectativa Em relação ao curso Era aprender a trabalhar no software R Usando os conceitos estatísticos Eu sou professora universitária Ministro aulas de estatística em alguns cursos E eu sempre tive muita vontade De trabalhar também no software R E na hora que eu vi esse curso Do Thiago, do professor Thiago Falei, nossa, preciso fazer E não me arrependi nem um pouco Atendeu todas as minhas expectativas Além de eu aprimorar a parte teórica Que ele aborda de uma forma muito simples Qualquer pessoa pode fazer com qualquer formação Ele também aborda a parte prática No Excel e no software R Sem falar que o foco é dados Ciência dos dados Então ele pega um problema Aborda esse problema Desde o início Como coletar esses dados Como trabalhar com esses dados E faz uma análise completa Em relação ao que os gráficos estão falando Sobre os dados O que os gráficos representam Certo? Então eu super indico esse curso Para você que está querendo ingressar Na área de ciência dos dados Boa noite pessoal Para quem não sabe Meu nome é Lucas Eu sou estagiário do professor Thiago E hoje eu que vou coordenar A live de hoje A live de hoje basicamente Vai ser sobre IA e biologia A relação entre A inteligência artificial e biologia E a nossa palestrante de hoje É a Joice Mara É professora da Universidade Federal Dos Vales do Jequitinho Anha Em Imorumokuri Baixar ela em sistema de informação E mestra em ciência da computação Atualmente é doutorando em minha informática Na Universidade Federal de Minas Gerais Trabalhando em colaboração Com o Instituto René Rachou E da Fiocruz E na Universidade de Melbourne E Becker Na Instituto Na Austrália Suas principais frentes de trabalho São aprendizados de máquina E ciências de dados Aplicados à predição de efeitos De mutações Na estrutura E funções de proteínas Além disso Ela é cofundadora E voluntária do Código X É uma ONG Que atua em Ouro Preto Minas Gerais Incentivando meninos Em idade escolar Em situação de vulnerabilidade Social E a conhecer em carreiras de tecnologia E aí Joyce Boa noite Oi Lucas Boa noite Tudo bom? Tudo certo E você? Tudo bom Um prazer estar aqui hoje Se apresente aí o pessoal Fala mais um pouquinho Sobre você É, então Como o Lucas já falou Né Eu sou a Joyce Pode me chamar de Joyce Sei que o meu nome é um pouco grande Eu sou professora De ciência da computação Hoje Eu estou fazendo doutorado Em bioinformática Eu trabalho com Predição de efeitos de mutações Principalmente na área Na parte de curadoria dos dados E verificação de dados Eu tenho levado muito para essa frente E aí Eu trabalho em colaborar O doutorado na UFMG No programa de bioinformática De lá Mas eu trabalho em cooperação com outras três instituições Que é a Phil Cruz Minas University of Melbourne E Baker Institute Ambos na Austrália Então Falando um pouquinho Assim É isso Eu vou tentar trazer um pouco Dessa junção Da computação Da computação Da inteligência artificial Com os dados biológicos Que é o que a bioinformática Provei Né Para a gente Legal Então Dá um breve resumo Sobre o que a gente vai ver hoje Né No tema da live É Então O tema da live É IA e biologia Um casamento com as exatas Então Eu vou tentar falar um pouco Do Do que que é a bioinformática É Contextualizar com o que a gente está vivendo hoje Né Que é A Toda essa questão do avanço Das vacinas Do Todas as descobertas Que a gente teve aí Com Do coronavírus Né Nessa fase E E mostrar um pouquinho De onde os dados vêm De Um pouco do Do meu trabalho Como exemplo É Isso aí Eu espero que seja Bem proveitoso Para todo mundo da comunidade Legal Vai ser sim Então Fique à vontade aí Para começar Beleza Lucas Obrigada Então Como a gente já tinha falado Qualquer coisa Você pode me interromper Que eu não vou estar vendo no chat Tá Eu vou ficar no slide Tudo bem Quando Quando alguém perguntar Eu Eu falo para você Pode Pode me interromper Obrigada Então Pessoal É Como a gente já falou Né A gente vai falar Um pouquinho Desse casamento Entre IA e Biologia Vou pular essa parte Que eu já me apresentei Só vou falar um pouco Mais do Código X Que Que a gente só mencionou Né Além da formação acadêmica Além do Envolvimento acadêmico Eu Sou hoje Uma das cofundadoras De um projeto social O Código X Que incentiva meninas A seguir em carreiras Tecnológicas A gente atua Na cidade de Ouro Preto Levando, né Ensinando Programação Conceitos de Programação E lógica Para meninas Em situação de Vulnerabilidade social Bom E aí Nas horas vagas Eu sou uma pessoa comum Como todo mundo Que gosta de Família Amigos Natureza E viagens Principalmente Podcasts Vou dar Algumas dicas Aqui Em relação a isso também Mas bora lá A gente sabe Desde que Começou a pandemia A gente passou A viver Um momento Inesperado E jamais imaginado Por cada um de nós A gente tem lutado Contra um inimigo Invisível E essa guerra Ela vai ser vencida Está sendo vencida Por quem for mais rápido Sábio e eficaz Algumas Algumas notícias Principalmente No início da pandemia Comparava muito O Esse momento Que a gente está vivendo Com A época do Do ebola Então Se por um lado A gente tem Um vírus Uma pandemia Jamais vivida Por cada um de nós Por outro A gente tem A ciência Lutando para contornar Os efeitos E acabar Com essa doença Que inclusive Já matou Muita gente Então Aliada à ciência A gente tem A tecnologia Que tem demonstrado Avanços Sem precedentes Então A gente sabe Que o processo De desenvolvimento De uma vacina Ela poderia Levar Anos Ou até mesmo Décadas Mas no caso Do coronavírus A gente viu A gente está Presenciando Um fato histórico Que é Esse desenvolvimento Record De uma vacina Então A gente pode O que eu vou tentar Trazer aqui hoje É o quanto Como que a Informática Ela tem Ela atuou Ela tem atuado Aí nesse Nesse meio Apesar de que Eu não sou Especialista Em virologia Biológicas Em geral Como eu falei Minha Informação É ciência Da computação Mas O que eu Tenho de conhecimento O que eu Vivencio Vou tentar Trazer um pouco Para vocês Então Se a gente Fez essa Comparação Com A gripe espanhola E tudo O que é que mudou Um século Depois De ter vivido Essa pandemia Também Que assustou Muito na época O que é que mudou De lá para cá Então Um paralelo Que a gente pode Fazer Com a gripe espanhola Que foi lá Em 1918 E ela teve Características Tanto sociais Como do próprio Vírus Semelhante ao que A gente está Vivendo O que a gente Pode perceber Socialmente Parece que O aprendizado Pelo menos No Brasil Não foi lá Tão grande Mas em relação Ao enfrentamento Aí eu retirei Esse trecho De um professor Professor Hermes Amorim Ele fala O seguinte Ele é professor Da Universidade Luterana Do Brasil Que as técnicas Computacionais Elas auxiliam Na racionalidade Do processo Promovendo Uma aceleração Na obtenção Dos resultados Experimentais Em vivo Em vitro E pontua Um dos objetivos Da bioinformática É usar Softwares E computação Para descartar Hipóteses Equivocadas Mas que seriam Testadas Levando a um desperdício De tempo E custos financeiros Então Principalmente Nessa parte De descartar Hipóteses Equivocadas É onde A gente Conseguiu Acelerar O processo Porque Todo O processo De descoberta De fármacos E tudo Sem as ferramentas Computacionais A gente precisa Fazer muita coisa Em vivo Que são os experimentos Ali de bancada Laboratório tradicional E tudo mais E isso é custoso Leva tempo Gasta-se Muitos recursos Então A gente entra aqui E aí agora Eu vou falar um pouco Da bioinformática O que a gente faz Onde que a gente atua A gente entra Como essa área Meio Para Fornecer Fornecer Ferramentas Para Acelerar Esse processo Auxiliar no processo Então A ideia geral De um Um experimento Biológico É que a gente Parte de um problema E aí A A biologia Em geral Possui diversos Problemas Que a gente Problemas Ou vamos criando Como O Coronavírus Foi um Eu falo Problema Entre aspas Porque São Coisas Que a gente Precisa Pesquisar Precisa Investigar Que a gente Chama de Problema São diversos E podem Passar a acontecer A todo momento Novos problemas Vão surgindo E aí A gente tem aqui A bioinformática Como a área Meio Para A olhar Para esse problema Modelar Ele computacionalmente Fazer os experimentos De forma computacional E aí As hipóteses Que a gente Enxerga Verdadeiras Que a gente Enxerga Que tem Um caminho De sucesso Ou não A gente Parte Para a validação Experimental Então É basicamente Essa ideia Geral Do desenvolvimento De um experimento Científico Então A bioinformática Ela é uma área Interdisciplinar Que envolve Várias Áreas Biologia Química Estatística Computação Física Engenharias Entre muitas outras Inclusive Eu acho Muito interessante Trabalhar Em um laboratório De informática Porque A gente Talvez seja Um dos poucos lugares Áreas interdisciplinares Em geral Sou muito fã Que você não tem Uma pessoa Que vai ser especialista Em tudo A gente Precisa ali De várias pessoas De diversas áreas Trabalhando em conjunto Tá Mas e aí A gente A gente vai falar De trabalhar Computacionalmente De onde que Vêm esses dados A gente Possui Diversas bases De dados Biológicas Para os mais diversos Para as mais diversas áreas De estudo Então Se eu for trabalhar Por exemplo A nível de DNA Eu tenho Bases de dados Que vão me fornecer Informações Sequências De DNA E assim por diante Eu coloquei aqui Um exemplo De cada O Gênesis É uma base De dados De informação Genética De plantas Então vocês veem Que é muito específico Tem o GenBank Que é um A maior base De dados Que tem De genoma Publicado Se a gente for trabalhar A nível de RNA Temos bases De dados De RNAs Dos mais Diversos tipos O Silva É um dos exemplos Delas É uma base De dados De informação De RNA Ribosomal Se formos trabalhar A nível de proteínas Uma das maiores bases De dados Para proteínas É o PDB Que fornece Informações Estruturais De proteínas Das mais diversas E a gente tem Ainda As bases De dados Especialistas Essa base Que eu coloquei De exemplo É uma base Que é do meu Trabalho de doutora De dado Publiquei recentemente Que é uma base De dados Experimentais Que podem ser Utilizados Para treinar Preditores Por exemplo De machine learning É uma base De dados Termodinâmicos De proteínas Que foi Feito As informações Que foram coletadas Através de revisão De literatura Na base De dados curados Então A gente tem Diversas fontes De dados Biológicos Para poder trabalhar A gente precisa Escolher Qual é a nossa Área de estudo E aí Como que esse Casamento De computação Com a biologia Ele vai acontecer Como eu falei A gente tem Diversas áreas De estudo E aí Se a gente For lembrar Lá Do ensino médio Que a gente Aprendeu Dogma central Da biologia A gente A gente Pode passar Isso pra cá Cada uma Dessas áreas Do dogma Ela se transforma Em uma Gigante área De estudo Então Por exemplo Se eu for trabalhar A nível de DNA Estou trabalhando Genômica Metagenômica RNA Transcriptômica Proteínas Proteômica Outros metabólitos Metabolômica E por aí vai E todas essas áreas Aí eu vou entrar Aqui um pouco Na minha área De estudo Específico Elas podem Ser alvo Da bioinformática Estrutural Na bioinformática Estrutural A gente Monta A gente estuda Moléculas Como se elas Fossem Peças De Lego Mesmo E aí Vocês Podem pensar Por exemplo Da mesma forma Que uma Criança Constrói Um objeto Com o Lego Constrói Um carro E tudo A gente Utiliza Da bioinformática Estrutural Pra Tentar Montar Moléculas Que já existem Da forma Mais parecida Possível Como a gente Tentaria Montar Esse Esse carro Com o Lego Ou Podemos também Inventar Novas moléculas Através De experimentos Computacionais Então Dentro do Contexto Da bioinformática Estrutural A gente Tem o foco No estudo De estruturas De moléculas E o principal Desafio É compreender Como que Essas moléculas Interagem As suas funções E observar As suas estruturas E Essas áreas A gente tem A aplicação Nas mais diversas Problemas biológicos Que a gente pode Enfrentar Como o desenvolvimento De novos fármacos Tratamento De doenças E etc Aí eu Trouxe alguns Exemplos Aqui Só para vocês Entenderem De onde Vou Caminhando Aqui Como que são Os arquivos Que a gente Trabalha Quais os De onde Vêm esses dados Então Vocês imaginem Lá Lembrem Que A gente Representa DNA Com letrinhas Vocês devem Lembrar isso Do ensino médio Então Assim como O DNA As proteínas Também São representadas Com letras Mas A gente Sabe Que essas proteínas Elas não são Linhas soltas Eu tenho Aqui as mais Diversas Representações Então Se eu tenho Representação Em sequência Eu tenho Os aminoácidos Mas O Formato Que Esses aminoácidos Eles Juntos Eles adquirem São importantes Para a gente Descobrir Função Se Aquela proteína Ela vai Desempenhar Ou não A Determinada Função Tudo depende De como Ela A gente chama De inovelamento Como ela está Enovelada Então O formato Inovelamento E as interações Com outras moléculas Elas É o que determina As funções Do organismo Então Aqui eu tenho As mais diversas Representações Na estrutura primária Secundária Terciária Quaternária E A gente tem Arquivos Que armazenam Essas informações Dessas proteínas Então O primeiro Arquivo O arquivo FASTA Que ele guarda Sequências Biológicas Imaginem Como se fosse Um array De letras Basicamente É isso Cada uma Dessas letras Representa Um aminoácido E aí Como eu falei Importante Para a gente Estrutura Conformação Como que Essa proteína Se comporta Então a gente Tem também Arquivos Que são os Arquivos PDB Que são Arquivos De estrutura 3D De cada uma Das Proteínas Que já Foram estudadas E depositadas Lá naquela Base de dados Que eu Mostrei Para vocês Um arquivo PDB Nada mais é Do que um Arquivo de coordenadas Eu tenho ali Coordenadas X, Y, Z Ou mais Que me fala Átomo a átomo A posição Ali Daqueles aminoácidos Esse exemplo Aqui É A estrutura Eu até deixei O QR Code aqui Se alguém quiser Olhar Dar uma olhada Uma pesquisada É a estrutura Da Da principal proteína Do SARS-CoV-2 Na spike E É De posse Desses 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 Arquivos A gente Pode fazer Muita coisa Inclusive Entender Como que uma Mutação Todo mundo Está vendo aí As variantes Mutação As mutações Surgindo Como que uma Mutação Ela pode Afetar A estrutura E a função De uma proteína Esse É Inclusive O que eu Tenho estudado Então O estudo De mutações Ele é Muito Importante Porque As mutações A gente Sempre ouve Muito Falar De doenças De vírus Mutando De ter que Fazer vacina Porque surgiu Mutação Mas as mutações Elas são Ferramentas Chave Na evolução São Elas Que a natureza Usa Para guiar A evolução Então Um Exemplo Básico Na Evolução Humana Do Homo sapiens Até se chegar Ao Homo sapiens Foram Mutações Que foram Sendo selecionadas Por exemplo Para Modificar A mandíbula E o crânio Dos nossos Ancestrais Para adaptar Principalmente A comida Que antes Os nossos Ancestrais Precisavam Ter uma Mandíbula Mais forte Porque Eles caçavam Comiam Alimentos Cruz Imagina Comer Uma Raiz Uma Mandioca Tudo Tudo cru A partir do Surgimento Do fogo Da descoberta Do fogo Os alimentos Começaram A ficar Mais suaves Então A gente Pode Não precisava Dessa Força Toda E aí As espécies Elas vão Sendo selecionadas Mas Por outro lado Tem também Mutações Podem Causar Câncer A gente Precisa Investigar A predisposição A certos tipos De câncer A doenças Hereditárias A resistência De medicamentos Então São diversas áreas Onde O estudo De mutações Ele é Importante E aí A A Binformática Ela utiliza De diversas Ferramentas Tá São muitas áreas Muitos campos De estudo Então Não é só A aprendizado De máquina Mas O que eu tenho feito Os estudos Que são realizados Nos laboratórios A qual eu pertenço A gente Tem focado No uso De aprendizado De máquina Para Fazer predições Das Mais diversas Principalmente Voltados Para As proteínas Funções Ligações De peptidos E assim por diante Então Inclusive A aprendizado De máquina Como todos Aqui da comunidade Já sabem Tem sido amplamente Utilizado Em todas as áreas Do conhecimento Na indústria No comércio E por aí vai Então Em resumo Onde tem dados O machine learning Ele pode Entrar Pode estar entrando Aí Para ajudar E aí Dados É o que As áreas Biológicas Bem tem Então Esse slide Inclusive Está um pouco Desatualizado Fala que Até o presente Momento Mas Ele é do início Do ano Se não me engano A gente Tem Eu coloquei Aqui Algumas Estatísticas De Do crescimento Dos dados Né Do que Que a gente Tem Em cada Uma Das principais Base De dados Que a gente Trabalha Então A gente Tinha lá Até o dia Que eu coletei Que eu devia ter Colocado aqui Mas infelizmente Não lembrei Mais de 164 mil Estruturas Depositadas No PDB Aproximadamente O genoma humano Ele tem 3 bilhões De pares De base São As letrinhas Presentes Na Na sequência Do genoma humano 25 mil Gênes Codificadores De proteínas Que foram Descobertos 6,1 milhões De artigos Publicados No NCBI Que é o principal Agregador De artigos Da nossa área Mais de 9 milhões De sequências De RNA Mensageiro E 9.722 Genomas Completos De vidas Então Somente Alguns Dos dados Pra gente Ver que Dados Biológicos É o que Bem se Tem pra Trabalhar E aí O aprendizado De máquina E a biologia Eles fazem Uma bela Parceria Eu vou Só dar Uma passada Rápida Pra gente Entender Não sei Se todos Aqui já Estão familiarizados Com o assunto Como que Uma máquina Aprende Como que Um computador Aprende Eu tenho Um exemplo Aqui De De uma moça Ela quer Comprar um carro E aí Ela começa A avaliar Começa A analisar O custo Desse carro Quanto Que ela Vai ter Que Vai ter Que Economizar Então Ela Vê ali Ela faz Uma regressão Básica Ela percebe Que um carro Novo Custa 20 mil Reais E aí Percebe Que com um ano De uso Esse carro Estaria custando 18 Esses dados Hoje em dia Nunca mais Podia Dar o exemplo De uma moto Aqui Talvez Mas Com dois anos De uso Ele custaria 16 mil E aí Ela percebe Que a idade Do Do carro Quão 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 velho O carro é Está influenciando No preço do carro Então Esse é um exemplo Básico De De um aprendizado De máquina Por regressão E a gente tem Também a classificação Né Eu tenho Por exemplo Aqui Uma cesta Onde Eu quero Classificar Essa cesta De frutas Em laranja E limão E aí Para isso Eu preciso Extrair Desses dados Características Como cor Tamanho Presença ou não De vitamina C Presença ou não De carboidrato E aí Como um algoritmo De machine learning Eu vou Conseguir classificar Esses dados Nos Atributos Que eu Nas classes Ou rótulos Que eu desejo Né Então O alvo Seria ali Laranja e limão São minhas classes E rótulos Estudo Para dizer Que A gente Consegue Aplicar Né Esse aprendizado De máquina Também Aqui Com Com dados Biológicos E aí Quando eu Falei para vocês Né Que as São A gente Precisa Avaliar as Mutações Como O que Que faz O que Que acontece De onde Qual o dado Que eu avalio Então Eu trouxe Um Um exemplo Aqui Eu tenho Uma sequência De De uma Determinada Proteína E Essa sequência Que nessa Posição Na posição Nove Vocês vão ver Que eu tenho A letra T Certo Essa Essa é uma Proteína De interleucina E nesse Esse T Aqui Que é uma Treonina Minha Minha Proteína Ela Eu chamo ela De proteína Selvagem Ela desempenha As funções Que ela Que ela Deveria desempenhar E aí Passado um tempo Tal A mutação Foi inserida Aqui Nessa mesma Posição Eu troquei Essa letra T Por uma letra G Que é uma Glicina E aí Como aconteceu Essa mutação Eu preciso saber Essa proteína Ela Vocês Vendo aqui Pelo desenho Vocês conseguem Identificar Que ela Não Não está Igualzinha Eu tenho Uma mudança De conformação Ali Por causa Da inserção Dessa mutação Então É basicamente Isso que a gente Avalia Na bioinformática Estrutural A gente tem Ferramentas Para fazer Esse alinhamento Para saber Se houve mudanças Aqui Mas Com A Com o Machine Learning Com o aprendizado De máquina A gente consegue Através De dados Dos experimentos E aí Aqui Se eu for avaliar Um experimento Físico Químico Eu vou ter valores De Termodinâmicos Vou ter valores Termodinâmicos Associados Então O que seria Eu coloquei aqui O delta TM Dela aqui É menos 1.8 O que seria Esse delta TM Quando A gente Começa A aprender Ali Também No ensino médio Que A água Por exemplo Se eu Aqueço A água Até 100 graus Ela muda De um estado Para o outro Então Essa temperatura Onde ela Passa De um estado Para o outro A proteína Também tem Essa temperatura E aí Eu avalio Quando Qual A temperatura Da proteína Mutada Essa temperatura De mel Temperatura De mudança De enovelamento De um estado Para o outro Perdão Temperatura De desnaturação Eu avalio A variação Dessa temperatura Da proteína Mutada Para a proteína Selvagem A proteína Que a gente Encontra Na natureza Para Esse Esse valor Para essa Avaliação Se Essa diferença Ela for Negativa Quer dizer Que eu tive Uma mudança De conformação De uma desnaturação Se ela for Positiva Foi neutro Não 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 Essa mudança Então Isso Para a gente É essencial Então Eu tenho Aqui Desnaturou Ou não Desnaturou Seriam os meus Rótulos E aí Eu vou saber Se Qual Que foi o Efeito Que essa Mutação Causou Em determinada Proteína Basicamente Esse O Exemplo Que eu tinha Para trazer Para vocês E aí Para modelar Isso A gente utiliza De Das mais diversas Características A gente pode Utilizar Modelagem Da estrutura Da proteína Matrizes De substituição Que vão me dar Uma probabilidade De um aminoácido Ele ser substituído Por outro Características Desses aminoácidos Então Se a substituição Ela foi Por um Aminoácido Que ele é mais rígido Ou não Ele foi Substituído Por um aminoácido Mais flexível Então tudo isso Interfere Qual que é o resíduo Qual que é o aminoácido Anterior à mutação Em qual posição Da sequência Essa mutação Aconteceu Qual que é o O aminoácido Mutado O resíduo mutado E valores Termodinâmicos Como o Delta Delta G Que eu não Vou entrar em detalhes Mas é semelhante A analogia Do Delta Tm O Delta Tm Que é a temperatura De melting Então Quais os benefícios Que a utilização Da bioinformática Ela pode trazer Como que os profissionais De outras áreas Eles se beneficiam Do que a gente faz Aqui Então um Um grande exemplo Disso É O que a gente Está vivendo agora Do COVID-19 A gente sabe Como eu falei Para vocês Que Cada um Cada uma das proteínas O SARS-CoV-2 Ele é Composto de várias Proteínas A gente pode Representar isso Com Com esses arquivos Então Há essas análises De bioinformática Essas análises De Das mutações Que foram surgindo Que estão Os efeitos Que essas mutações Elas estão Causando Aceleram Facilitam E muito A Como é que eu vou falar As intervenções Então Tanto Para o vírus Quanto Para o Aí eu ia fazer Um comparativo Aqui Com Com o genoma humano Vírus Ainda por cima É bem menor Genomas de vírus São bem menores Do que O genoma humano Por completo Então Vocês Imaginam Quantas áreas Quantas coisas Que não tem Para ser Trabalhados Ali Então A análise Manual De Um 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 Arquivo Arquivos de vírus São São pequenos Mas São 20 Só fazer um paralelo São 29.903 letras Então É custoso Para se fazer Manualmente E ainda O O Aprendizado de máquina Ele Pode acelerar Consideravelmente Significativamente O controle O controle de qualidade Sem sacrificar Acelerar o processo Do estudo Sem sacrificar O controle de qualidade Desenvolvimento De drogas De remédios Mais rapidamente Vacinas Mais rapidamente Busca de medicamentos Existentes Que possam ser Aplicados A doença Foi o que Foi feito E a gente Começou a ter problemas Inclusive De informação No início Da investigação Em relação A cloroquina Ivermectina E tudo mais Nada mais foi Do que Vamos pesquisar Ali Composição De medicamentos Existentes E como Eles já Eles podem Auxiliar No tratamento De novas doenças Além De melhor Entendimento Do vírus E por aí vai Para finalizar Então Eu imagino Que muita gente Deve estar se perguntando Ah, eu gosto Da área Tenho interesse Pela área Como Como que eu faço Para começar Então eu trouxe aqui Algumas Algumas dicas Que são comunidades Que eu participo São iniciativas Que eu participo Eu pedi Para o Lucas Ir mandando Aí Os links Que eu vou falar Mas o primeiro Se você Lá Lá no FMG A gente tem Algumas iniciativas Temos o Curso de verão Que ele é Ofertado Todo ano No início Do ano Para estudantes Conhecerem A pós-graduação Conhecerem A bioinformática Com o advento Da pandemia A gente passou A realizar Esses eventos Online Então a gente Teve o ano passado O primeiro Workshop online De bioinformática Foi em novembro Mas ele está disponível Tem muitas Palestras interessantes Tentamos fazer De forma Sequencial Que vocês Possam pegar Desde o primeiro dia Primeira palestra De evento E aprofundando Nos assuntos E aí Quando voltar Quando voltar As coisas Presenciais A gente pretende Discutir ainda Se vai manter Os eventos online Provavelmente Vai manter Mas teremos Também Os eventos Presenciais No FMG Que é Super recomendado Que participem Até mesmo Para trocar Experiências Conhecer novas pessoas Conhecer a universidade E por aí vai Então eu deixei Aqui as redes sociais O Instagram Do curso de verão Que é o Arroba bioinfo Underline FMG O nosso YouTube Que é CV Bioinformática FMG Uma outra iniciativa Foi Começada Recentemente Inclusive A revista Bioinfo Que O intuito dela É ser Um canal De De comunicação De artigos E ter Conteúdo De bioinformática Em português E Já tem A gente lançou Agora A primeira edição Tem De tempos em tempos Vamos ter Livros Sendo lançados Com artigos Coletados Da revista Deixei Aqui No QR Code Um artigo Que eu publiquei Juntamente Com outros Autores Que fala Um pouco Da inteligência Artificial Aplicada Bem informática Dá uma introdução Os algoritmos De inteligência Artificial E por aí vai Então Estou deixando Aqui também O site Bioinfo.com.br Lá tem Muito artigo O linkedin Arroba Revista Bioinfo A gente tem Postado Sugestões De artigos De leituras De tempos Em tempos Que estão Lá no No site Da revista Também Peço Que vocês Prestigiem E Do lado Da inteligência Artificial Recomendo Participo Da comunidade AI Girls As meninas Têm feito Um trabalho Maravilhoso A gente tem Clube de leitura Tem Instagram Tem Conteúdo Eventos Telegram Com Discussões Vale a pena Conferir Qual dos canais Que elas Fornecem Que é melhor Para Para Acompanhar E Outras fontes Data Hackers Pizza De dados Que é um podcast Bastante interessante O Data Hackers Eles enviam E-mails Semanais Com Conteúdo De inteligência Artificial Eu acho Muito interessante Para aprofundar Na área O podcast Pizza De dados Também Voltado Para a Inteligência Artificial Quem está Iniciando E tudo mais E esse podcast Dados e saúde Ele fala mais Da área de Informática Empresas Que utilizam Aplicações Na medicina E por aí vai Acho bem interessante De seguir E já que a gente Está no momento Merchan Aproveitar Para Pedir também Obrigada Pedir o apoio De vocês Para o projeto Social Código Que eu Mencionei Anteriormente A gente Está Em pandemia Agora A gente Está tentando Fazer Algumas atividades A distância Mas Aqui no Carecode Vocês vão entrar Lá no site Tem As informações Como a gente Surgiu E tudo Instagram LinkedIn Também Como ajudar Caso queiram E é isso Quero agradecer A vocês Estou deixando Aqui os meus Contatos E-mail Caso alguém Queira entrar Em contato Link e Tree Tem todas As minhas redes Estou à disposição Aberta a perguntas Dúvidas E o que mais Precisarem Obrigada Lucas Pela oportunidade Nada Eu que agradeço O Eric Que é um aluno Da comunidade Ele está Sempre presente Nas lives Ele falou De um pacote Interessante BioPython BioPython Sim A gente utiliza Para trabalhar Com dados Vocês usam Mais R Ou Python Depende Depende Do pesquisador Em geral Pessoal usa Muito Perl Também R Eu particularmente Uso mais Python Uso mais Python Só uso Python Algumas pessoas Vão me bater Aí Mas A gente tem que escolher Adotar uma linguagem E vai Todas Todas são muito Bem-vindas Sim O professor Tiago Gosta do Cientê de R Mas ele é formado Estatístico Então é natural É natural Você já que é da ciência Da computação Já precisa de mais Python Já A gente já tem uma tendência Maior a Python É isso aí E você também deixou O link Que tem Já as suas redes sociais Sim Tem sim Legal Segui lá Pessoal Essa é a hora De perguntar Alguma coisa É Aproveitar Para avisar Que tem certificado Vou deixar o link Para vocês Do certificado Então é só preencher Que segunda-feira Eu vou estar enviando Para os ouvintes E para palestrantes Pergunta aí Gente Aproveita Que hora é essa O Eric perguntou Quais são os apontamentos Sobre as variantes E as vacinas Em que sentido Eric De apontamentos Talvez ele queira se referir A cobertura Algo nesse sentido Será Ele falou no sentido De proteção Ah sim Então Eric Como eu falei Eu não sou especialista Em virologia Em imunologia Nada Então o que eu vou falar É muito baseado No Mais no conhecimento De mundo Conhecimento geral Notícias E tudo que eu tenho Acompanhado Até agora As variantes Que surgiram A Delta Inclusive Que mais Está preocupando A comunidade A sociedade Todos os estudos Que foram feitos Com as vacinas Que estão sendo aplicadas No Brasil Todas protegem Contra Contra as variantes O ideal É que Seja tomada As duas doses Da vacina A gente sabe Que A proteção completa A gente Só consegue Com as duas doses Mas Para as variantes Que Que estão sendo estudadas Que foram encontradas Até hoje Todas as vacinas Tem Protegem contra elas E aí Inclusive Assim Falando um pouco Nesse sentido Só Algo que eu Tenho visto Muito provavelmente Como O vírus Ele 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 está se mostrando Um vírus Que muta muito rápido E é uma característica De vírus Em geral Provavelmente A gente Vai A vacina Da covid Vai ser Como a vacina Da gripe Que a gente tem Ela vai ter que estar Sendo atualizada Periodicamente A gente Tomar Periodicamente Também Para não ter Mais problemas Inclusive Pessoal A hora que chegar A vez de vocês Vacinar Se vacine Isso aí Só uma dúvida O código X O site O github AI Girls BR Ele faz parte Do código X Ou são duas coisas Separadas São comunidades Separadas A iniciativa O AI Girls É uma comunidade Que ela começou Com as meninas Em São Paulo E aí Tem crescido Muito E tudo É muito voltado Para Para o incentivo Aumento de mulheres Na área de inteligência artificial E tudo Já o código X Também tem a ver Com mulheres Mas o foco É ensinar Programação Para meninas Em situação De vulnerabilidade social Legal O Dev Programação Perguntou Qual é a sua opinião Sobre o programa Alpha Fold Que determina A forma 3D De uma proteína As técnicas Aplicadas Por ele São similares As suas? Então O Alpha Fold Foi uma revolução O problema De determinação De estrutura Tridimensional De proteínas Ele é um problema Que vem sendo Abordado Já há muitos anos É tanto que Tem uma competição Que é o CASP Que acontece anualmente Que a intenção É avaliar Trabalhos Avaliar Formas Para predizer A estrutura De proteínas Por que isso? Porque A determinação Estrutural De uma proteína Ela é custosa Experimentalmente Bancada Ela é custosa As técnicas Não Utiliza O Alpha Fold Ele utiliza Aprendizado De máquina Ele utiliza Redes neurais Na verdade Mas O foco Dos trabalhos São diferentes Tudo é predição Mas o foco Dos trabalhos São diferentes Inclusive A gente utiliza O que o Alpha Fold Permitiu Vai permitir Vai me ajudar Muito Vai ajudar A comunidade Científica Como um todo Justamente por isso Por aumentar O leque Hoje a gente tem Um número Muito maior De sequências Do que De De proteínas Estruturais De sequências De proteínas Do que Estrutura Tridimensional Então A gente vai Mesmo Utilizar Dessas Dessas Estruturas 3D Que o Alpha Fold Vem Vem fornecer E Todo o algoritmo Deles E tudo Mas hoje Eu não trabalho Com predição De Estrutural Não É Predição Do efeito Da mutação São coisas Diferentes Legal Vou aproveitar Enquanto o pessoal Formula Alguma pergunta Enfim Se quiser perguntar É só colocar No chat Enquanto isso Eu vou Falar Sobre A semana De De PO Que vai ocorrer Na Dia 2 A dia 6 Dia 6 de agosto É É É uma imersão Em pesquisa operacional Coordenada pelo Professor Tiago Juntamente com Professor Marcos Santos Vai ser totalmente Gratuito No Simpla Eu vou deixar o link Na descrição Para vocês Se tiver interesse É só Ir lá e Se inscrever Bom Eu acho que Não tem mais Ah não Tem mais uma Pergunta aqui Do Dev Programação Ele disse Quais são as Similitudes É As Diferencias Diferencias Das técnicas Estatísticas Aplicadas A Ciências de Dados Com a disciplina Conhecida como Quimioterapia 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 Eu não conheço Essa disciplina Quais as Similitudes E as Diferencias Das técnicas Estatísticas Aplicadas A Toto Science Com A disciplina Conhecida como Quimioterapia Você pode explicar Melhor O que Que a Quimioterapia Aborda Vou jogar Aqui no Google Pelo que eu estou entendendo Que a Quimioterapia É uma técnica De Uma técnica Experimental Pelo que eu estou entendendo O O que O que o Data Science Faz Nesse sentido Que poderia Inclusive sim Estar associado Com Com uma técnica Experimental Para Descobrir Como Os As técnicas Que a gente utiliza Para retornar Os valores De termodinâmicos E tudo mais Se 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 eu Estiver Entendendo Corretamente Então A O que Que o Data Science Vem fazer Ele A gente De técnicas Experimentais De dados Que a gente Recolhe Que a gente Consegue Obter Experimentalmente Seja de um Organismo Do 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 que Que for De um Proteínio De DNA De De Um RNA É Para a gente Não precisar Ficar Utilizando Essas técnicas Para todo O Amontoado De dados Que a gente Tem A gente Utiliza Desses dados Que podem Ser obtidos Com a Quimiometria Para predizer Eventos Futuros Né No meu Caso Por exemplo O A gente Eu tenho Vamos supor Lá Tem uma base De dados Com 25 Que é a minha Base de dados 25 mil Registros De Termodinâmica De proteínas Só que Mesmo Essa base Sendo grande Ela não Não tem Todas as Proteínas Do mundo Não tem Todas as Mutações Que podem Ocorrer E aí Só que Com os Dados Que a gente Tem lá Com o comportamento Que a gente Observou Experimentalmente Né Todos os Dados Que estão lá São dados Experimentais A gente Tenta Prever Com A Com Data Sites Com Com Algoritmo De aprendizado De máquina O que Vai acontecer Dado uma Mutação Desconhecida Uma mutação Nova Que surgiu Poderia Por exemplo Utilizar Um Preditor Né De De estabilidade Nesse sentido Para Uma Mutação Que foi Acabou De ser Identificada Do coronavírus Aí Antes de tudo Antes de começar Todo o estudo Eu utilizo Desse Preditor Para saber Será que Essa mutação Ela é mais Propensa A Desenovelar Proteína Ou não E aí A gente Guiar Os estudos Né Mas Uma coisa Não exclui A outra Entende Acho que o Lucas Caiu Enquanto ele não volta Deixou E vendo Aqui Se tem Mais Deixa eu ver Tem uma Uma outra Aqui Do Dev programação Existe algum mínimo De dados Que uma base De dados Deve ter Para concluir Que os resultados Obtidos Estão Mais Cerca De ser Exatos Tipo uma Regra empírica Não existe Não existe Para um Conjunto de dados Mínimo O que a gente Avalia São as métricas Né As métricas De Depois do treinamento A gente sempre divide Quando eu vou fazer um experimento de data science Um conjunto Independente Se eu tenho 100 registros Eu vou dividir esses registros Em um conjunto de treino Um conjunto de teste E Esse conjunto de teste Ele não O meu algoritmo Na fase de treinamento Não conhece Né Esse conjunto E Eu uso ele Para ver se o meu preditor Quanto que o meu preditor Está acertando Quanto que ele está errando E aí Eu utilizo Dessas métricas Como que eu sei Se Aquele Aquela métrica É boa ou não Posso ter Sei lá Sair um acurácio 30% Isso é bom ou ruim A gente usa como avaliação Outros trabalhos Que foram feitos Nesse Nesse sentido Compara com Outros trabalhos E aí ciência é isso Né Um pouquinho de cada vez Que Que for melhorando Já Já é um resultado Mas Sim A tendência Quanto Maior o número de dados Quanto mais dados eu tenho Melhor É Eu melhor generalizo O meu modelo Consigo generalizar Melhor Mas eu não tenho Essa bala de prata Para falar Que Qual que é Quem é bom Que tanto que é bom Que tanto que é ruim Depende também Muito do algoritmo Da qualidade dos dados De como que você Conduz o seu experimento Responde tudo Gente O Eric Está falando Que adorou A tempestade De informações O Eric Fico muito feliz Viu Como Mandem aí Se vocês tiverem Mais perguntas Enquanto a gente vê Se o Lucas Consegue voltar Voltei Conseguiu Eu fui seguindo aqui Volta Já até respondi Uma pergunta Beleza A internet caiu aqui E aí eu tive que Improvisar aqui Colocar do celular Sem problemas Que bom que você entendeu Tem mais uma Uma pergunta aí Do Eric Você pode colocar Por favor Vou colocar assim Essa aqui Isso Quais foram as evoluções Na bioinformática Provocada pela EI de plano Então Eric O AlphaFolt É um belo exemplo Dessa evolução Na bioinformática Essa busca Por um algoritmo Por uma abordagem Que conseguisse Prever a estrutura De um proteína Ela já vinha sendo Pesquisada há mais de 50 anos Se não me engano Se eu estiver Errada Vocês me perdoem E então O que o Deep Learning Conseguiu trazer Foi um salto Assim Muito grande Nessa área E vai continuar Né Em diversas outras Bom pessoal Acho que Acho que Por isso É só Se ninguém tiver Mais alguma pergunta Ou tiver alguma pergunta Alguma pergunta Surgir depois Vocês podem procurar A Josimara Eu vou deixar De novo aqui O link dele dela Pode entrar em contato Principalmente no LinkedIn Acho que é o mais fácil Assim Para O Dev Programação Perguntou Quanto de importante É o poder Poder computacional Na ciência de dados É extremamente importante Quanto mais poder Poder computacional Melhor O treinamento De um De um algoritmo Ele requer Bastante poder computacional Vai depender Principalmente Da quantidade De dados Que você tiver Se eu tenho ali Poucos dados Às vezes eu consigo rodar No meu computador Mesmo De forma rápida Mas se eu tenho Uma base de dados Maior Ou se eu tenho Uma arquitetura Maior Que é o caso Do Deep Learning Eu preciso De poder computacional Maior No caso Do AlphaFold Por exemplo GPT-3 Que são Abordagens Algoritmos Que foram muito grandes Uma quantidade Grande de atributos Quantidade grande De dados Preciso Preciso sim De muitos núcleos De Muita memória E por aí vai Trabalho simples Teve uma disciplina Que eu Ministrei na FMG Uma vez Trabalho simples De final De período Mesmo Os meninos Penavam Para poder Ter filme Que ele mandou Uma foto Com um ventilador Porque o computador Dele já estava Quatro dias Rodando E ele precisava Ventilar o computador Para Para O computador Não morrer Então É assim A gente é muito dependente De poder Com o computacional Acho que é isso Não apareceu Nenhuma pergunta O Victor Disse Palestra maravilhosa Obrigada O Eric O Eric Falou Adorei a tempestade De informações Muito obrigado Obrigada Eric O Dev Programação Perguntou Se você está dando aula Em alguma plataforma Como O Demi Por exemplo Não Não dou Hoje 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 o que eu tenho Focado mais É em pesquisa E E as disciplinas Convencionais mesmo De graduação Mas eu tenho Recomendação De cursos Muito bons Depois quem quiser Pode Pode me procurar Que eu passo Tem também O Diego Mariano Que ele é da Bioinformática Na UFMG Vocês podem Na Udemy Vocês podem procurar ele Ele tem Vários cursos Curso de bioinformática Curso de programação De data science É muito bom O conteúdo dele Recomendo Eu vou passar os links Da bioinformática Novamente Que também é uma outra Fonte Isso A revista Bioinfo Também A ideia É crescer O portal Ter vídeos Aulas Tudo relacionado A bioinformática Dentro do Dentro do portal Ele está perguntando O nome do A pessoa que você acabou De citar É Mariano? É Diego Mariano Diego Mariano Você pode mandar Aí no chat Pode sim Acho que eu mando Aqui também Ele inclusive A ideia Da revista Bioinfo Quem idealizou A revista Bioinfo Foi o Diego Mariano Bom, então acho que é isso Pessoal A próxima live Vai ocorrer Dia 5 Se não me engano Na semana que vem Vou pegar aqui as informações Da próxima live É com a Ariane Bajo Ela é especialista em ciências de dados Na Uubank E ela vai falar sobre Técnica de machine learning Para crédito Escola de crédito Então vai ser bem legal Vai ser no dia 5 Às 7 horas Aí o 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 Então é isso Qualquer dúvida Que surgir É só Procurar A Joyce Tem um Link 3 Dela E queria te agradecer Joyce Por estar aqui De noite Sexta-feira De noite A disposição É um prazer De palestrar É um prazer Eu fico muito Muito agradecida Pelo convite Quando Quando precisar Pode Pode chamar Beleza Então é isso Pessoal Vamos encerrar aqui Agradecer a presença De todos Nessa sexta-feira Valeu pessoal Tchau tchau Valeu pessoal Tchau tchau Obrigada